Olá, galerinha que está aprendendo italiano aqui no canal Romalu Ria. Sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Lembramos que este vídeo só é possível porque alguns de vocês se inscreveram aqui no canal, deixaram o like, visitaram o site lá na internet do curso de italiano e também alguns de vocês compraram no Magazine Cristiane FB. Então, vamos ao vídeo de hoje. Hoje eu quero mostrar para vocês os pronomes pessoais em italiano. Em português nós temos eu, tu, você, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Já em italiano a gente tem io, tu, lui, lei, noi, voi, loro. Quando a gente quer dizer eu, a gente diz io. Quando a gente está falando com alguém diretamente, que seja tu ou você, que a gente se está dirigindo à pessoa, a gente diz tu. Quando a gente está falando de alguém, a gente vai dizer lui ou lei. Lui quando é homem e lei quando é mulher. A gente também usa lei em um modo muito formal quando a gente está falando com alguém que a gente não conhece ou alguém mais importante que a gente, que seja um professor, que seja um político, que seja um atendente no supermercado, na farmácia, que seja um garçom. A gente usa lei em vez de tu. Já quando a gente quer dizer nós, a gente usa noi. E quando a gente quer dizer vocês, vós, a gente vai usar voi. E loro a gente usa tanto para eles quanto para elas. Quando a gente está falando de alguém, é loro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e que vocês estejam progredindo nos estudos. Espero vocês no próximo vídeo. Quando será o próximo vídeo? O próximo vídeo é assim que alguém se inscrever no canal, deixar o like aqui embaixo. Visitar o site romaloria.ortevista.org ou também comprar algum produto lá no Madesina Cristiane FB. todos esses pequenos gestos ajudam a produzir novos vídeos para vocês. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Bons estudos!